E pra você que gosta de novidade, tá procurando uma sugestão, alguma coisa diferente, tá aqui hoje a farofa de clube social. Vem ver essa receita, porque é muito fácil, molezinha, e o fim do seu filho do ano vai ser um sucesso. Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta, aqui do IFA na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e vamos continuar naquelas receitinhas de Natal. Dá pra fazer Natal, dá pra fazer no Ano Novo também. Hoje eu vou fazer pra vocês uma farofa. Uma farofa de cream cracker, na verdade é uma farofa de clube social. Tem gente que não gosta de falar a marca, mas é uma farofa de clube social. Eu gosto mais do saborzinho da clube social, por isso eu vou fazer ela com a clube social, tá legal? Uma farofa rapidinho também, muito fácil de fazer, hein? Não esquece, nessa aqui, ó. Tem um botão vermelho? Tem. Então quer dizer que você ainda não tá inscrito no canal. Cara, vai lá e se inscreve. 98% das pessoas que assistem os vídeos, não se inscreve no canal. Pô, dá essa moralzinha lá, vai lá e se inscreve no canal. Agora, se você já foi, aquele cara que clicou no botão vermelho, já tá inscrito, clica no sininho também. Por quê? Porque o sininho vai te mandar um aviso cada vez que eu fizer um vídeo novo. O YouTube manda um aviso pra você falando, ó, corre lá que tem vídeo delicioso do Wi-Fi na cozinha. Bele? Então, bora lá ver o que a gente precisa pra fazer essa farofa. Então, vamos começar a relação dos ingredientes que vão precisar pra essa farofa. Vamos precisar do biscoitinho, da bolachinha, cream cracker, né? Aqui tem bacon, tem manteiga, tem alho, tomate, cebola, calabresa, cheiro verde e essa pimentinha aqui, que é pimentinha piquinho, opa, aqui também tem o azeite. Essa pimentinha piquinho é aquela que não arde. Ela dá um saborzinho diferente na sua farofinha. Vai ficar uma delícia, tá legal? Bom, já tá tudo picadinho aqui, já piquei o bacon, já piquei o tomate, cebola, já piquei o alho, já piquei aqui a massa calabresa. Então, tudo picadinho pra poder facilitar o seu serviço, tá legal? Então, desce aqui, ó, e aqui embaixo eu vou deixar pra você a relação de todos esses ingredientes e quais são as quantidades pra você fazer uma farofa deliciosa. Então, não dá bobeira, vai lá, copia, cola no seu editor de texto, salva no seu celular, salva no seu computador, salva... Aonde mais você pode salvar? No celular, no computador, imprime, você pode imprimir também. Mas o importante é que você deixe a receita sempre à mão, pra hora que você for fazer a farofa. Tá bem facinho, bem tranquilo, tá? Até pra você comprar os ingredientes. Bom, então, vamos começar a trabalhar. Já deixei aqui a nossa panela esquentando. A panela não tem nada, ó, a panela tá vazia, vazia, vazia. E eu vou colocar aqui dentro o bacon. E vou deixar o bacon fritar na própria gordura, tá? A gente joga o bacon aqui. Dou uma espalhadinha. E vou deixar o bacon trabalhar aqui sozinho com a gordura dele. Enquanto isso, a gente segue com a receita fazendo outros pontos. Enquanto o nosso bacon frita lá, de vez em quando você vai lá e dá uma mexidinha, tá? Pra não queimar. Vamos transformar as nossas bolachas em farinha. Tá? Então eu vou colocar no processador. Se você quiser, você pode usar o seu liquidificador. Também dá pra fazer tranquilamente, tá? Então só uma quebradinha assim pra facilitar. E vamos começar a processar. Não esquece, sempre lá no final, tem aquelas receitinhas que fazem toda a diferença. Na verdade, assim, vamos lá devagar. Lá no final, tem sempre aquelas dicas que fazem toda a diferença no nosso prato. Tá bom? Então, vamos lá. Já dei aquela primeira batida, tá? Vou colocar, tirar essa farinha que já tá processada. E vou fazer isso com toda a nossa farinha, com todas as nossas bolachas. Bom, a parte chata eu vou ficar fazendo aqui. E na hora que estiver pronto, eu volto pra gente continuar a receita. Quando o seu bacon estiver espumando já assim, ó. Quer dizer que ele já tá soltando bastante gordura. Ele já tá até pela metade, tá? Mais ou menos meio frito já, ó. E aí, o que que acontece? Nessa hora, é a hora que a gente vem aqui e coloca a linguiça calabresa. E vamos deixar fritar agora a calabresa junto com o bacon. Quando a linguiça e o bacon já estiverem no ponto que você quer, bem fritinho já, né? Carne de porco, a gente não pode dar muita moleza não. Tá bem frita. O que que é a hora de fazer? É a hora de a gente fazer a cebola chorar. Então, eu vou colocar a cebola aqui dentro, ó. E vou deixar dar aquela fritada bacana na cebola também. A cebola já deu aquela boa fritada. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a manteiga aqui dentro, tá? Opa, quase cai tudo aqui. Vou colocar a manteiga aqui. E vamos fazer aquela misturada boa. Pra manteiga derreter. Com a manteiga derretida, eu vou vir aqui e vou colocar esse tomate. Que eu tirei todas as sementes, tá? Tá só a casca do tomate mesmo aqui. Nosso tomate refogou. Agora eu vou colocar azeite aqui. Gente, tem aqui a gordura do bacon, tem a manteiga, tem o azeite. Isso tudo aqui é pra dar aquele sabor especial na nossa farofa, tá? Por isso que tem bastante gordura mesmo. Agora eu vou dar uma misturadinha. O azeite já deu aquela esquentadinha já boa. E agora sim, agora eu vou colocar o alho, tá? Por que que eu não coloquei o alho antes? Porque eu não quero que o alho queime. Se ele ficasse todo o tempo aqui, o alho ia dar aquela queimada e ia ficar amargo. E ia tirar um pouco do sabor da nossa farofa. Gente, esse refogado tá um cheiro maravilhoso aqui. Vocês não tem ideia. O alho já deu aquela esquentadinha. Mais ou menos uns 3 minutinhos só de panela. E agora eu vou colocar a nossa pimenta. A pimenta também não vai ficar muito tempo aqui não, gente. Mais uns 2 ou 3 minutinhos só, tá? Eu não quero que ela comece a desmanchar, não. Então agora chegou a hora de você dar o ponto na farofa. Tá aqui o curso social toda trituradinha. E eu vou colocar aos poucos a farinha aqui, tá? E vou colocar em comexedo. Por que aos poucos? Porque é o seguinte. Você é que vai dizer como você gosta mais da sua farofa. Se você gosta um pouquinho mais da farofa mais sequinha, você coloca mais farinha aqui dentro. Se você gosta dela mais úmida, você coloca menos, tá? Então é você que vai dizer qual é o ponto que você gosta da sua farofa. Mistura bem, você coloca um tanto e mistura bem. Porque a farofa ainda demora um pouquinho até absorver todo o líquido que estava aqui dentro, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui. Vou até desligar o fogo já. Já desliguei o fogo. Porque a farofa já... Não é a farinha normal, né? Que você precisa... Dependendo do tipo de farinha que você vai fazer, às vezes você precisa dar uma... Uma cozida da farinha. Não é o caso aqui porque já está industrializado. Então vamos colocar mais um pouquinho. Vamos mexer nós. Coloquei a farofa aqui, ó. Já coloquei umas pimentinhas. E agora vamos jogar aquela... Nossa salsinha aqui para dar um colorido diferente no nosso prato. E vamos ver as dicas finais, né, gente? Vocês viram que é muito facinho, ó. Não é que a nossa farofa ficou pronta, gente? Olha ela aqui, ó. Olha isso aqui. Deixa eu baixar aqui o número para vocês. Acho que aqui é melhor. Olha isso. Olha que delícia que está essa farofa. Vamos experimentar, né? Vamos experimentar porque eu já vim até aqui mesmo. Já acordei, fui filmar a mala e tem que comer. Hum, mas não dá para saber, espera aí. Boa, hein? Muito boa. Gente do céu. Como isso é gostoso. Bom, vamos começar as dicas. Primeira dica. Vocês viram que eu não coloquei sal. Não tem sal nenhum aqui. Se você quiser colocar, aí é gosto. Mas cuidado, porque o bacon já tem sal, a linguiça tem sal, a bolacha já é temperada. Então, vai na calma aí. E o sal pode dar uma extrapolada e aí você não consegue mais corrigir, né? Se você quiser fazer com uma outra farinha, também dá para fazer essa farofa com outra farinha. Não tem problema. Pode usar farinha de milho, farinha de mandioca. O princípio da farofa é esse aqui. Eu troquei pela Clube Social porque eu acho que dá um saborzinho diferente. A Clube Social tem vários sabores. Tem de pizza, tem de manteiga, tem essa daqui que eu usei que é tradicional. Tem vários outros tipos de Clube Social. Você pode escolher aquilo que você acha melhor, tá? Outra coisa, na hora que eu estava colocando aqui manteiga, o bacon também que fez a gordura, o azeite. Era por quê? Porque eu sabia que eu ia colocar depois a bolacha e a bolacha vai absorver aquela gordura toda, tá? É lógico que em termos de caloria, as calorias continuam lá, né? Não diminuiu. Não é porque a bolacha absorveu que diminuiu. Continua lá a caloria, tá? Mas dá um sabor todo especial, toda aquela mistura. Se você quiser colocar o pimentão vermelho, o pimentãozinho amarelo, o colorido fica mais bonito e também dá um outro sabor. Eu não coloquei porque o pessoal aqui da produção não gosta muito não, tá? Então, mas também dá pra fazer isso na sua casa. Você viu que é uma receita prática, rápida, fácil. Você começa na hora do almoço. Se quiser 10 minutos antes do almoço, tá pronta a sua farofa. Então, não esquece a dica não. Eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai receber uma outra receita. Uma outra delícia. Tchau! Fui! Você já tá comendo, gente?